Olá pessoal, tudo certo? Aqui novamente com vocês, professor Ronaldo Friedel do Programa de Treinamento Físico Funcional Profissionalizado Onisistema de Treino, juntamente com o nosso Head Master de Treino, professor Luizinho. Tudo bem? E hoje com o nosso grande amigo e praticante do programa, o Renato Ninhada. O Renato, ele tinha sérios problemas na coluna, fazia um ano já com três hérnias de disco, uma hérnia torácica, uma hérnia cervical e uma hérnia lombar. Ele começou o treinamento com o nosso, está na segunda sessão e já com melhoras significativas. E hoje a gente vai contar para nós um pouquinho dessa experiência que ele está tendo, que está transformando a vida dele. Tudo certo, Renato? Tudo certo. Ronaldo, até eu vou te corrigir do palácio humano, mas são três anos em que eu passei os três anos em cada vez que eu me movimentava à noite, eu sentia a dor e eu acordava. Então, isso para mim é algo que era muito, me incomodava muito. No entanto, no primeiro treinamento, apenas na primeira aula, eu já dormi muito bem, literalmente, até a esposa reclamou que não arrancava mais. Então, isso, como dizem, eu falei com o Nizinho, casamento feliz, esposa feliz, casamento feliz. Mas a dor realmente, no primeiro treinamento, no primeiro dia, ela já realmente resolveu. Ela passou, ainda vai precisar de mais tratamento? Sim, mas ela já, no primeiro dia, aquela dor intensa, ela passou. Maravilha. Quer falar alguma coisa? Não, só a gente fica feliz com o resultado, que esse é o nosso objetivo, né? É.